Oi pessoal, essa daqui é a minha mimi, minha mimi, oi pessoal, o meu Mickey E a minha amiga, pra fazer a moça, pra fazer ele pra ir pra escola É, um, dois, três, quatro, cinco São cinco copinhos, cinco surpresas diferentes, né? É Então vamos começar? A mimi não pode ver, então vamos começar Então vai, qual que você vai escolher? É esse Esse? Então pega ele Eu tenho medo de estourar O que será que tem aí? Você não quer estourar? Não Então só pega O que que é isso? É o vestido da mimi Nossa, que lindo Que legal Vamos deixar o vestido da Minnie aqui, né? Deixa eu mostrar pro pessoal o vestido da Minnie Olha pessoal, o vestido da Minnie, que legal Olha, vamos ver o que que tem Mais outro lugar? É esse Esse? Então pega Eu não tenho medo de estourar Então não estoura Então não estoura Ah, meu lapinho Oi A Minnie te escondeu? Fica quieta, Minnie Tá difícil de estourar? Tá difícil de estourar? Ih, tirou Senta Que o pessoal te vê Mostra pro pessoal o que que é O lacinho da Minnie Deixa eu ver Olha pessoal O lacinho pro cabelinho da Minnie Oh, que bonito Próximo balão É Eu quero escolher essa boquê Ninguém tá te vendo Oi É esse Então escolhe O que será que tem aqui? O será? Será pessoal O que tem aqui? O sapato dela Já são três Agora vai ser Três Olha pessoal O sapato Olha O sapatinho Lindo, né? É Agora não pica de caldo Agora só tem dois Qual que você vai escolher? É O sapato Que É Esse Esse Último balão E acabou de liga Não é Mas só tem esse É Só tem um Quando acabar de liga E a Gigi sumiu É um troféu É um troféu Eu gostei Dessas surpresinhas Muito legal Deixa o pessoal ver Peraí Deixa eu tirar E aí eu mostro Pra ele Eu vou mostrar A tolinha E aí eu vou colocar Tá? Tá Opa Opa Tem dois Capim Olha pessoal Que bonitinho Tem Duas Três Olha Falta o último, né? Falta o último Deixa eu mostrar pro pessoal O troféu Já vai encher aquela ali Já O próximo O próximo É esse O que será? Será? Será O que será? Meu Deus O chapéu Olha pessoal O chapéu da minha Que lindo Deixa eu ver Ó Abaixa Que o pessoal Não consegue ver Você tem que sentar Olha que lindo Deixa eu mostrar pro pessoal Agora Olha Olha Vamos mostrar Todas as surpresas Que vieram no copo Giovana Vamos É Pink Ó Pink 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 Ó Deixa eu ver Um copinho Mais pra lá Só pro pessoal Ver Que eles Não conseguem ver Aí Ó Pink 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 Yellow E Rojo E aí Você gostou? A Minnie gostou? Eu gostei Até lá Muitas dias Até para o comer Coloca na Minnie Pra ver como que vai ficar As roupinhas Isso Desee Desee Se inscreva no canal. 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 Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.